Começa o jogo com todo mundo protegendo, olha a ward que o Thresh colocou. Nesse momento de jogo ela não serve pra nada, mas é nice ele saber colocar. O Zed jogou o Q dele nos minions e resolveu trocar ataques básicos com o Yasuo. Sendo que o Yasuo ainda tinha a habilidade dele, o cara trollou demais. E por causa disso ele vai perder o flash no level 1. Se o Yasuo não tivesse levado esse tiro de torre, ele ia pisar na cara do Zed. Eu tava de Draven, e deu uma machadada no Thresh que tava vacilando perto de mim. Mas parece que ele ficou nervoso demais, ele resolveu descontar tudo no meu suporte. O cara é muito doido puxando uma leona desse jeito. Eu nem precisava ter gasto esse flash, eu trolei demais, mas tá valendo, a Caitlyn também perdeu dela. Olha esse Yasuo jogando. Perdeu o escudo, errou o furacão, e vai pra cima mesmo assim, sem nada. Ele tomou coragem porque o Gragas tava por perto e depois ficou pingando no cara. Esse dive que eles estavam organizando no top tinha tudo pra dar certo. Era só a Samira avançar a wave, a Chivana começar a tancar, e depois eles matarem o WW. Mas bom, o dive não deu certo, agora a Chivana tá com pouca vida. Mas mesmo assim eles resolvem insistir nesse dive. E a Samira quase foi de base nessa trollagem. Demoraram tanto tempo pra perceber que o dive não ia dar certo, tanto tempo pra sair que deu tempo do Grongos chegar e acabar com a festa. O duelo do Yasuo versus Zed é até bonito de assistir. O Yasuo devia ter tentado jogar o furacão na sobra de trás do Zed. Zedão jogou nice. Com o Yasuo morto, o Zed devia matar esse minion aí pra base. Só que não foi o que aconteceu, ele gastou o W dele na frente do Gragas pra limpar a wave. O Gragas até desistiu dele depois dessa. Espero que vocês aprendam com esse Zed, que não adianta jogar bem mecanicamente se vocês tomarem péssimas decisões. Lobo mal é implacável. Time inimigo acabou de fazer o dragão. Apresento pra vocês o gank do jungle aliado. Chegou até ali na frente, viu que não ia virar nada, já tinha perdido o dragão. Resolveu ir pra base. Só que ele fez isso do lado de uma sentinela inimiga. Mas apesar disso, você já sabe, não é ele que tá na capa da Aulálise. Pensa comigo, o Thresh já gastou o puxão, a Caitlyn já gastou o quê? Não tem muito o que eles fazerem pra acompanhar esse gank. A Shyvana apostou que ela seria a principal fonte de dano pra matar 3 pessoas. Olha o dano que ela deu. E agora acabou a boneca, ela não faz mais nada. Agora é só eu pegar minha passiva em cima dela, por ela ser tão troll. É bem capaz que ela ainda vai reclamar que a Caitlyn não dá dama. Olha como esse Gragas morreu. Nesse momento aqui, a play deu boa. A Shyvana tá morta e era só ele embora. Mas ele caminhou pra armadilha da Caitlyn e depois salvou ela usando a ult. É por isso que ele morreu. Onde esses caras se encontram vira comédia. A Shyvana lutou pra dar um gank no top, mas o Gragas já tava ali assistindo. O WW devia esperar o Gragas dar uma barrigada na Samira e depois ultar. Mas ele afobou e ultou no nada. Enquanto isso, os dois midlaners tão subindo. O WW matou a Samira e depois morreu pra torre. O Gragas levantou a Shyvana pro Yasuo ultar, mas o Yasuo não conseguiu matar a Shyvana logo de cara. Ele bateu em Minions no meio do dive. Mas depois ele matou ela jogando o furacão. Olha porque o Gragas morreu. E por fim o Yasuo se matou na torre. Todo mundo morreu no top pra nada. A vovó da Samira falou que tinha um nobo mau que vivia debaixo da torre dela. E ela foi lá mesmo assim. Sério, se essa torre estiver caindo e o inimigo der conta de te matar, larga quieto cara. Vai lá farmar na próxima torre. Se você chegar perto da torre que tá caindo, o inimigo vai levar sua torre e depois vai te mandar pra base. Olha, dica pra quem joga no mid e no bot. Quando a torre do bot cai, uma boa opção é você rotacionar pro mid e o seu midlaner ir pro bot. De quebra, você ainda pode pegar o midlaner inimigo de surpresa se ele não tiver prestando atenção no mapa. Igual esse aço aí, ó. A torre da botlane dele caiu e ele ficou jogando como se a face de rodas fosse durar pra sempre. Tela cinza pra ele. Mano, um dia eu falei pro meu suporte que a Leona tinha me isolado e o cara tava me zoando, véi. Ele achou que era meme. Olha que pesadelo é uma Leona dando engage no other carry. Essa Caitlyn tá 4 barra 0 e não faz nem cócegas nela. O suporte largou ela, tirando o x1 com a Leona e ela foi solada, simples assim. WDARO chegou nervoso pra bagunça no mid. Ah lá, vai passar pra debaixo da torre, o cara não tá nem aí. Eu só espero que nenhum deles entregue neutralizado pro inimigo. Deu bom, deu bom, só sair. Tá, a gente tá oficialmente ganhando o jogo. Tirando o Yasuo que tá fidando, mas isso é a passiva dele. Então agora eu vou te ensinar como jogar ganhando o jogo. Você tem que ter 3 coisas em mente. Primeiro, o mapa é seu, então os objetivos são do seu time. Você vai chegar no objetivo antes dele nascer, tá bom? Antes. Se o dragão nasceu e você não tá lá, você tá trollando. Segundo, não deixe seu time trollar, isso inclui você. Se vocês lutarem estando com menos players ou ficarem entregando neutralizado, o jogo vai ficar muito mais difícil. Terceiro, quando você matar o inimigo, roube a selva deles. Isso vai fazer com que eles fiquem sem farm, sem buffs, sem visão, na jungle, sem nada. Bora botar isso aí em prática. Faltam 30 segundos pro dragão nascer. Meu time já tá tirando a visão do inimigo e colocando a nossa. Se o inimigo quiser pegar o dragão, eles vão ter que entrar no rio sem visão. Do nada o Thresh flecha pra me gravar e pega a Leona. Eles nem deveriam tá brigando por esse dragão. Além deles estarem perdendo, a Samira tava lá no top. A Caitlyn parou pra ultar na frente do WW. A Chivana novamente só pulou pra nada, não deu conta de matar nenhum suporte. Olha que combo boa de Gragas com Yasuo. Ele morreu, mas a ult foi ótima. Agora o Gragas finalizou o Thresh. E eu mato o Zed, que tava ali vacilando. Ficaram pingando na Samira, como se a culpa dessa trollagem fosse dela. Dragão, nós. O bom que você tá ganhando é que se você souber que o time inimigo tá separado, você pode entrar em bando na selva deles e arrebentar eles de porrada. E é isso. Além da gente tá ganhando, a gente tá com players a mais do que os inimigos. Com os inimigos mortos, é só quebrar a base deles. Olha como é que de repente o LOL tá parecendo simples, sem trollagem. Certo, WW? O LOL é simples se a gente não trollar. Certo? 900 de gol de poder que é o inimigo. Era só o WW ter ficado com a gente, ter levado a toa, o inibidor, sossegado. Só que a Chivana ficou com inveja. Ela quis estartar uma briga 3 contra 4. É por causa dessas e outras que esse cara tá na capa. Chivana é a estrela da Aulálise. O Zed estava nascendo, mas ele chegou só pra chorar na vara, se liga. E a sua é sempre assim, primeiro ele feed e depois ele ganha a TF sozinho. Depois de levar o inibidor, eu pinguei pro meu time roubar a jungle do inimigo. Quer dizer, jungle do inimigo não. A minha jungle. Isso aqui é meu, meu blue, meu sapo, meu lobo. Cortesia da Chivana que pulou na minha cara e baitou o time dela. Depois de resetar, o Gragas deu uma call de barão, chamou o time e foi isso. Por um minuto eu me distraí e alguém foi neutralizado. Olha o que que o cara fez. Ao invés de ir pro barão junto com a gente, olha a jogada que ele vai executar. Meme do meme. Se eu mostro essa jogada isolada, você fala que ele tá trollando. A gente deveria ter largado o barão assim que o Yasuo se matou. Só que a Chivana quis patrocinar pra gente, né Chivana? Aí que a call começa a ficar torta. Porque eu e o WW queríamos terminar o barão. Enquanto a Leona e o Gragas foram diretamente pra briga depois que a Chivana morreu. O barão ficou com tão pouca vida que dava pra ter terminado e depois virado nos caras. Apesar disso, abandonamos o barão. Vamos inverter um pouco as coisas aqui. Eu quero que vocês me respondam. É assim mesmo que usa o flash? Eu acho que não. Eu vi meu time perseguindo o time inimigo. Eu pensei, eu não vou atrás deles nem fudendo. Eu vou levar a torre. Olha onde a perseguição levou. Olha esses caras jogando. Foi por pouco, hein Gragas? Não adiantou pingar perigo. De vez em quando seu time simplesmente não vai te dar ouvidos. Por isso que eu deixei eles trolando e fui manter minha vantagem de ouro e nível. Levando torres e farmando. O Gragas deu um jeito de recuperar vida e foi fazer o dragão. Muito bom. Só que o Yasuo, ao invés de continuar fazendo o dragão, ele largou o dragão e foi fazer o aronguejo. E por causa disso, o jungle inimigo conseguiu roubar. De quebra, o Zed ainda matou o Gragas e pegou mil de gold. O time inimigo todo vai morrer, mas mesmo assim, que trollagem. A gente ganhando e só falta um dragão pra eles fazerem a alma. Novamente o Gragas tá dando uma call de barão e o Yasuo tá brigando. Se o time inimigo fizer esse barão, o Gragas vai te lutar demais, cara. O time inimigo sabia que a gente tava no barão e o Yasuo tava morto. Se a gente perdesse a luta ou o barão, eu ia ver um pedido de FF na minha tela. Então pinguei perigo e não participei. Não tem por que a gente forçar uma jogada assim. Desistiram do barão, mas queriam brigar 4 contra 5 de todo jeito. Sorte que isso aqui é o diamante. Aqui o pessoal ainda não consegue acertar as habilidades. É ou não é, Warwick? Só vez de tentar a Thresh, vai, brilha. Ó, ele conseguiu acertar. Vai dar conta de esfolar? Não, não vai, né Thresh. Esse Yasuo só pode ter bebido água do Rio Tietê. Ele startou uma call de barão sem o Gragas, o cara tava na base. Quando eu percebi, eu pinguei perigo e saí vazado. Quando o Gragas chegou, a Leona e o WW startaram uma TF. A Leona acertou uma ótima ult na Caitlyn e deixou ela fora de posição. Ela tava muito distante do time dela pra entrar na TF. O Zed veio em mim seco. Só me explodiu. Mas mesmo assim, isso deu boa. Meu time tava muito forte. Dava pra dar GG nesses caras, mas o Yasuo foi pro top. Nosso time deveria ter juntado e dado GG nessa Caitlyn. A Leona já devia tá aí com o Gragas. Ela não tinha que ir lá pro mid ajudar o WW a matar os minions. Só que olha o que esse Gragas fez. Comédia. Pelo menos eles levaram o inib do mid. O Yasuo também quebrou o top todo e levou o inib door. O dragão tava pra nascer e era a alma inimiga. Novamente o Yasuo resolveu jogar uma moeda pra cima antes do objetivo nascer. Dessa vez caiu favorável. Essa Chivana trolou demais. Ela devia ter deixado esse dragão pra gente. Mesmo que ela roubasse esse dragão e pegasse a alma, o fato do mid laner dela estar morto e ela morrer logo em seguida, iria ser o suficiente pra ela levar GG. Ela perdeu esse jogo assim que ela apertou a R. Logo em seguida o WW matou o Thresh e o time deles já tava com 3 a menos. Sobraram 2 AD carries pra defender o Nexus. O Yasuo tava puxando a Wave desde aquela hora que ele matou o Zed. Ele não tava nem aí pra esses AD carries. Um AD carry não oferece perigo pra um Yasuo. Esse jogo pode até ter parecido que foi fácil, mas podia ser uma história completamente diferente se eu tivesse ido naquelas caos trolls que os caras estavam fazendo. Ou se eu tivesse morrido junto com eles debaixo das torres. Esses caras fizeram força pra perder esse jogo. Ainda estão fazendo na verdade, quase que o Yasuo e o Gragas morrem. Mas deu tudo certo, chegou a cavalaria. Agora não tem como eles defenderem não. A Chivana ficou mandando reportar a Samira porque ela pegou Samira top, mas pensa na quantidade de vezes que a Chivana untou pro meio do time inimigo e se matou. O cara trollou demais, não adianta jogar a culpa nos outros. E é isso galera, espero que vocês tenham aprendido a não ir da trollagem dos aliados. É assim que você joga ganhando. Você não precisa de um conhecimento muito avançado de macro pra finalizar um jogo. É só não ficar se matando e entregando neutralizado pro inimigo. Enfim, por hoje é só. Valeu, falou.